Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Lu Colecionador e no vídeo de hoje eu vou testar o cartucho do Papron de 80 megabits em vários modelos de Mega Drives da Tectoy lançados aqui no Brasil. E aí, será que o cartucho mais poderoso vai rodar perfeitamente nesses vários modelos de Mega Drive? Quer saber? Quer descobrir? Então, bora lá! Ó pessoal, eu já deixei tudo pronto aqui, eu acredito que um dos testes mais interessantes vai ser esse CTX, modelo antigo da Tectoy. Esse aqui simplesmente vai ser incrível o teste dele. Será que o Papron vai rodar dele? De todos os Mega Drives que eu vou mostrar nesse vídeo, somente um novo Mega Drive da Tectoy é o único que está sendo comercializado. Isso mesmo, inclusive tem a Semana Laranja da Tectoy. Caras, tem ofertas imperdíveis, inclusive está tudo entrando na promoção nessa Semana Laranja. Ah colecionador, eu estou assistindo o vídeo hoje, já passou, já acabou essa promoção. Não tem problema. Entra no endereço eletrônico da Tectoy ou então você baixa a rádio da Tectoy. Isso mesmo, ó. Eu já adquiri meu item novo da Tectoy e vai ter um videozinho em breve sobre o item que está aqui dentro. Então, sem mais delongas, só lembrando que o Papron temos duas funções. Se o Papron rodar perfeitamente no Mega Drive, vai aparecer o jogo, essa versão que vocês estão vendo na tela. Agora, se o Mega Drive tiver uns componentes que não são originais, o Papron trola você e ele vai te jogar para a tela do minigame. Então, bora lá, vamos ver qual que é o do novo Mega Drive da Tectoy. A gente entra aqui... Caiu no jogo do minigame. Colecionador, por que que acontece isso? Essa tela do minigame, ela só entra quando o Mega Drive não tem o hardware original. Por isso, eu vou testar vários modelos. Ah, o novo Mega Drive foi lançado em 2017, então ele não vai ter componentes de 1990. Bora agora, vamos para o próximo teste. E aqui eu vou testar agora o Mega Drive 1 da Tectoy e o Mega Drive 2 da Tectoy. E para fazer esse teste, eu vou estar utilizando uma Mega Trio da Gamescare, que é uma fonte 3 em 1. E é claro, não vai ficar aquela mutueira de fio, né? Esse cabo, ele é específico para você ligar o Mega Drive, o Sega CD e o 32X ao mesmo tempo. Tudo isso utilizando apenas uma única tomada. Eu deixei um card acima aí para quem quiser adquirir esse produto aqui da Gamescare. Então, bora lá para os testes. Segundo teste Mega Drive 1 da Tectoy de 1990. 1990, Paprion, cartucho de 80 megabits. Será que ele vai rodar em todos esses Mega Drives da Tectoy lançado aqui no Brasil? Eis a questão. Na sequência, Mega Drive 3 e Mega Drive 4. Olha só, entrou o jogo original. Bora para o próximo teste. Teste número 3. Mega Drive 2 da Tectoy lançado em 1990. Na sequência, a gente vai testar versões diferenciadas, modelos diferentes de Mega Drive 3, que não é só um não. Tem várias revisões. Bom, o jogo, ele está entrando aqui. Entrou. Entrou o jogo, reconheceu o jogo original pelos componentes originais. Próximo teste. E aí, vocês estão gostando dos testes, caras? Então, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal. E outra, se você quiser colaborar com mais dessa alegria, seja membro do canal O Colecionador. Nos próximos vídeos do Colecionador, a gente vai estar testando o Star Drive 2. Clica nesse card aqui, para você conhecer mais sobre o melhor clone de Mega Drive que já existiu na face da Terra. E, é claro, também testaremos o Mega Drive Feihau com imagem HDMI. Então, bora lá para os nossos testes. Olha aí, pessoal, a gente vai testar aqui, ó, Mega Drive 3, na sequência Mega Drive 4. Mega Drive 3 sem entrada RF e com entrada para SEGA CD, tá? Vamos ver se esse modelo aqui, ele é compatível aqui com a situação. A gente vê ali no papo, ali, vamos ver se funciona. Olha que bonitinho ali, ó. Ô, funcionou no hardware original, né? Então, bora agora, vamos testar no Mega Drive 4. Teste número 5, Mega Drive 4, da Tectoy. O videogame liga, mas o cartucho não funciona. Ligamos mais uma vez. Pô, Tectoy, assim não dá, né? Não tem entrada para cartucho, velho. Teste número 6, testando aqui o Mega Drive 3, da Tectoy. Esse aqui é um modelo que ele tem entrada para SEGA CD e na outra lateral dele, ele tem entrada para cabo RF e ele utiliza a fonte. Eu estou utilizando a Mega Trio, da Gamescare, tá? E na sequência, a gente vai testar esse outro Mega Drive aqui e o CDX, né? Olha só, o jogo funciona, entra no jogo original. Então, tá aprovado. Teste número 7, rodando papo no Mega Drive 3, da Tectoy. Versão que não tem mais entrada para SEGA CD e esse modelo também não tem entrada para RF, tá, gente? Então, um abraço para o Regialda aí, que ele que me emprestou esse Mega Drive aí, eu não tinha. Vamos ver se funcionou. O papo não está ali, ó. Entrou, funcionou. Harger perfeito, funcionou o cartucho original. Bora para o próximo teste. Mega Drive, sanduicheira da Tectoy, lançado em 2008, que ninguém lembra mais. Vamos lá. Vamos ver. Não funcionou, velho. Eu vou colocar cola. Olha só, da última vez que eu coloquei cola no cartucho do papo, não funcionou, filho. Então, vamos colocar aqui uma colinha aqui, ó. Não dá nada. Vamos ver agora se o cartucho funciona. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginer Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com tela em LCD programável. Está imperdível, cara. Último teste! Bom, galerinha, então chegou a hora da gente mostrar se o CDX da Tectoy, ele roda papo, não é claro, né? Eu vou deixar minhas considerações, né? Se rodar o jogo original é porque os componentes são originais da época. Se não rodar o jogo original e rodar o minigame quer dizer que tem algum componente que não é oficial da época ou o Mega Drive é clone, né? Testamos aí com a bateria de todos os Mega Drive, como podemos ver aqui, ó. O CDX da Tectoy é original e funciona o patrão de boas, né? Mas não sai do vídeo ainda agora. Por quê? Nos próximos vídeos, como vocês podem ver, a gente vai estar testando o Mega Vision da Dynacool, o Star Drive 2 e o Mega Drive Feihau com imagem em HDMI. E aí, você gostou desse review? Quer ver mais? Quer conhecer alguns clones? Eu deixei até um card aqui em cima e na descrição do vídeo eu deixei o contato da Gamescare, né? Porque essa fonte, ela me ajudou muito pra mim produzir esse vídeo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis! Mega Drive, o passado é agora! Rapaz, o negócio não tá funcionando, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou passar mais cola, mano. Acho que tem mais cola. Não, não. Cola, não. Amor, tem detergente? Tem! Rapaz, eu acho que eu vou passar detergente. O que você acha? Não, mas... O que você acha de passar álcool em gel? Álcool em gel, me dá álcool em gel! Me dá álcool em gel! Uh!